Transforme sua vida, faça essa oração agora e receba a graça que tanto quer. Transformar a vida muitas vezes parece uma jornada desafiadora, repleta de altos e baixos. No entanto, há momentos em que buscamos algo mais imediato, algo que possa trazer alívio, esperança e uma sensação de paz interior. É nesse momento que muitos se voltam para a oração, abrir o coração e mente para receber a graça que tanto deseja. Agora vamos unir nossas vozes e nossos corações em oração. Agora fechando os olhos, vamos rezar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, mesmo sob o brilho do sol, há momentos em que as sombras parecem envolver-me, tornando tudo cinzento e desafiador. Busco força e orientação no apoio do meu Pai terreno, mas, se assim for a Tua vontade, peço que alivies o fardo que carrego, pois temo não ter forças para suportá-lo sozinho. Caminhei por estradas tortuosas em busca de redenção, enfrentando provações e desafios para alcançar a salvação que tanto anseio. No entanto, sem a Tua presença ao meu lado, sinto-me frágil diante das batalhas que se apresentam. Por isso rogo que dirijas Teu olhar para mim, conduzindo-me com Tua graça, pelos vales sombrios da desolação e da morte que ameaçam me cercar. É somente através da Tua orientação que encontrarei a verdadeira felicidade e a energia necessária para glorificar o Teu nome em todos os cantos deste mundo. Perdoa-me, Pai, por este desabafo, pois é apenas o clamor de um filho cansado e angustiado que busca o Teu amparo e conforto em meios às tribulações da vida. Ajuda-me a encontrar refúgio em Teus braços e seguir Teus caminhos com coragem e fé, mesmo nos momentos mais difíceis e obscuros. Que Tua luz divina ilumine o meu caminho, dissipando as trevas que tentam me envolver e que eu possa ser instrumento da Tua paz e amor neste mundo atribulado. Fortalece-me, meu Pai, para que eu possa enfrentar os desafios que surgem diante de mim, confiando na Tua infinita misericórdia e no Teu poder transformador. Que a Tua presença seja constante em minha vida, guiando-me e protegendo-me a cada passo do caminho. Que a Tua graça seja derramada sobre mim, renovando as minhas forças e restaurando a minha esperança em meio às diversidades. Capacita-me a ser um instrumento da Tua paz e reconciliação neste mundo marcado pela dor e pelo sofrimento. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, encha o meu coração, guardando-me em meio às tempestades e trazendo serenidade em meio aos caos. Ajuda-me a permanecer firme na Tua palavra, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis e os ventos da diversidade sopram com força. Em Ti encontro a minha esperança e minha fortaleza, pois sei que és o Deus que nunca falha e que está sempre presente para me amparar. Que a Tua graça continue a operar em minha vida, transformando-me à Tua imagem e capacitando-me a viver uma vida que glorifique em todos os momentos. Amém. Ao fazer a oração para receber a graça, estamos para uma mudança profunda e significativa em nossas vidas. Que possamos continuar buscando essa paz, força e orientação ao longo do caminho. Que a graça que tanto desejo esteja sempre ao nosso alcance, guiando-nos e transformando-nos para o melhor. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.